Olá pessoal, vocês gostam de histórias sobre edifícios abandonados e outras coisas estranhas que fazem um friozinho correr pela espinha e dão vontade de pegar uma câmera para filmar seu próprio filme sobre o fim da humanidade? Bem, ou então para fazer alguma sessão de fotos legal. Para pessoas como vocês existem no mundo muitos locais diferentes e interessantes e hoje vamos falar sobre alguns deles. Estes são 10 incríveis lugares abandonados que você nem imaginava que existiam. Vamos lá! A cidade chinesa de Kangbashi Imagine uma metrópole moderna com arranha-céus, centros comerciais, escritórios, ruas amplas. Agora, remova mentalmente todas as pessoas dessa cidade. Não, essa não é uma bonita cena de um filme pós-apocalíptico, mas uma paisagem real de um moderno assentamento chinês. Não é à toa que Kangbashi é considerada a maior cidade fantasma do mundo. Ela claramente foi projetada para mais de um milhão de moradores, mas nas suas ruas não vemos nenhum gari que seja. Mas a grande cidade não está largada à própria sorte. Aqui todos os semáforos funcionam, os museus e bibliotecas estão fechados, mas totalmente equipados para receber visitantes. As paradas de ônibus exibem propagandas modernas e às vezes até mesmo ônibus passam pelas ruas. Completamente vazia. Ah, que medo! Há ainda bicicletas de rua que nunca foram usadas e brinquedos no parque pronto para funcionar a qualquer momento. Mas isso não consegue ser mais estranho do que os aquecedores funcionando em apartamentos inacabados. É verdade que aqui e ali, perto das casas, é possível encontrar carros estacionados. Então a cidade não está completamente abandonada. À noite as coisas mudam um pouco. Em algumas janelas existem luzes acesas, alguns moradores podem ser vistos nos cafés, carros trafegam pelas ruas. É provável que você esteja pensando que todas essas pessoas são vampiros terríveis que foram exilados em Kangbash para que não fizessem mais vítimas. Mas a verdade é muito mais simples. Algumas pessoas realmente vivem nessa cidade, embora não passem de uns 30 mil habitantes, espalhados em bairros separados, enquanto outras partes da cidade permanecem vazias. Dizem que os apartamentos da cidade estão sendo comprados, no entanto, em um ritmo muito mais devagar do que os construtores esperavam. Mas isso não os parou e eles já estão construindo novos prédios do outro lado do rio. Duga em Chernobyl Não, esta não é uma cena do filme divergente, mas sim um edifício bastante real que se encontra em Chernobyl. Esta parede, ou melhor, esta estrutura, foi construída para ser uma estação especial para a detecção precoce de mísseis intercontinentais. Sim, era algo muito poderoso, interessante e era também, obviamente, uma instalação secreta. Pelo menos três estruturas dessas foram construídas em todo o território da União Soviética. Infelizmente, após o acidente na central nuclear de Chernobyl, a estrutura, conhecida como Duga, foi conservada e, posteriormente, fechada. Atualmente, apenas os turistas mais insanos que decidem entrar na famosa zona de exclusão podem ver essa mega construção. O Teatro Orpheum Dizem que a arte nunca morre, e esta é uma expressão bastante difícil de refutar. Infelizmente, teatros e museus não gozam de tal imortalidade e se deterioram rapidamente se não forem devidamente mantidos. Foi o que aconteceu com o teatro americano Orpheum, inaugurado em 1912. Inicialmente, ele não estava disponível para pessoas comuns, apenas os habitantes mais ricos da cidade podiam ver as produções no Orpheum. E os ingressos se esgotavam meses antes dos espetáculos. Mas, apesar disso, o teatro acumulou muitas dívidas e, em 1959, fechou suas portas. O estado não teve dinheiro para mantê-lo. Em 1962, o antigo teatro foi convertido em um armazém de tabaco e, hoje em dia, uma pequena parte do edifício histórico é ocupada por um supermercado. O resto está vazio, mas qualquer um pode entrar. Muitos dizem que uma caminhada pelos corredores vazios é algo bastante assustador. A cidade fantasma de Kolmanskop A cidade fantasma de Kolmanskop apareceu depois que, em 1908, um simples trabalhador encontrou uma pedra brilhante sob seus pés e a pegou. Este foi o início de uma verdadeira febre de diamantes. E, logo, a quantidade de pessoas nesta área da Namíbia era suficiente para construir uma verdadeira cidade. Alguns anos depois, já havia casas grandes e pomposas, uma escola, uma padaria, um hospital, uma fábrica. O lugar contava até mesmo com um estádio próprio. As pessoas, obviamente, planejavam ficar em Kolmanskop por muitas gerações. Mas, logo, ficou claro que as reservas de diamantes não eram tão grandes quanto esperado. Além disso, viver no meio do deserto era bastante difícil, porque, ao mesmo tempo que não havia água, havia tempestades de areia regulares. No fim das contas, os habitantes resolveram deixar a cidade. Ela ficou abandonada, cada vez mais se afundando na areia. No entanto, nas últimas décadas, algumas pessoas decidiram restaurar alguns edifícios, tentando manter o museu da cidade em boas condições e até passaram a realizar excursões ali. Hospital Lear Psych Huss Se você assistiu a segunda temporada de American Horror Story, Shutter Island ou qualquer outro filme que se passe em uma clínica psiquiátrica, então você definitivamente concordará que tais lugares são bastante assustadores. Mas uma coisa é um hospital assustador criado por um roteirista e outra bem diferente é uma clínica real, mesmo que ela já tenha sido abandonada há muitos anos. Na pequena cidade norueguesa de Lear, se encontra o hospital psiquiátrico Lear Psych Huss, e quatro de seus edifícios foram abandonados por razões desconhecidas em 1985. No século XX, aqui eram realizados experimentos em pacientes, durante os quais diversas substâncias psicotrópicas eram utilizadas. Tratamentos com choques elétricos e outros procedimentos terrivelmente desagradáveis e assustadores, também eram realizados neste hospital. Fãs de histórias de terror asseguram que cerca de 2.500 pacientes foram submetidos à lobotomia em Lear. Nos edifícios abandonados podem ser encontrados equipamentos médicos, camas, revistas e até pertences pessoais de pacientes, apesar de que os prédios estão vazios e gradualmente se decompondo. Surpreendentemente, os outros oito edifícios hospitalares desse centro ainda funcionam e atendem pacientes, mas estes quatro, talvez os médicos tenham medo de trabalhar lá. O que você acha? Um hotel em Chipre Alguns dizem que fantasmas vivem aqui e que eles aparecem de noite. Outros dizem que vozes de mulheres que pedem ajuda são constantemente ouvidas pelo hotel. Os habitantes da ilha têm uma lista completa de histórias diferentes, cada uma das quais poderia ser um excelente roteiro para um filme de terror. Há muito tempo atrás, o hotel Berengaria era o mais luxuoso do Chipre. Era até considerado nobre. Tudo ia muito bem quando o dono do hotel ficou muito doente de maneira repentina. Segundo a lenda, ele deixou a propriedade para que os seus três filhos a compartilhassem igualmente. Mas, como costuma acontecer nos contos de fadas, os herdeiros não entraram em um acordo e logo, no contexto das disputas financeiras, o Berengaria foi abandonado. Um shopping center Na maioria dos filmes pós-apocalípticos, nas ruas desertas de Nova York ou de Tóquio, por exemplo, a natureza necessariamente começa a conquistar novos territórios. A grama nasce e as árvores crescem, enquanto animais selvagens correm pelas rodovias abandonadas. Mas, se você descer as escadas do abandonado centro comercial New World, em Bangkok, você encontrará... Não, não são as coisas restantes das últimas vendas, e muito menos uma gangue de gatos de rua. Você verá peixes por lá. E não, não são peixes pequenos de rios, mas milhares de carpas douradas que habitam esse aquário secreto subterrâneo. Há muito tempo, este edifício costumava ser um shopping center de quatro andares, mas, por algum motivo desconhecido, ele foi quase completamente incendiado em 1999. Desde então, o prédio permanece abandonado. Como ele não tem um telhado, o porão fica inundado durante o ano todo, com as águas das chuvas. Um dos moradores locais começou a cultivar peixes ali, e eventualmente encheu toda a área de 500 metros quadrados com esses animais. Ilha da Peste Este território é muitas vezes chamado de um dos lugares mais assustadores do nosso planeta. Localizado no norte da bela Itália, a ilha de Poveglia é composta por duas partes que são conectadas por uma ponte. Infelizmente, ou felizmente, as pessoas não visitam essa ilha já há muitos anos. Isso se deve à misteriosa história deste local. A primeira menção da ilha data do século V d.C., mas, durante muito tempo, o território permaneceu praticamente vazio. A ilha contava com fortificações de artilharia, militares e marinheiros. Mas, em 1777, a ilha começou a trazer pessoas que ficaram doentes com uma doença terrível, a peste. Como você provavelmente já imaginou, a coisa ficou muito ruim. De acordo com alguns relatórios, durante a epidemia, cerca de 160 mil pessoas morreram ali. Os problemas de Poveglia podiam ter terminado aí, mas, depois de algum tempo, as pessoas se lembraram da existência da ilha e decidiram abrir um hospital psiquiátrico ali. É, não é a opção mais adequada para se livrar da má fama. No entanto, em 1968, o hospital foi completamente abandonado, assim como a própria ilha, que não foi visitada desde então. Um hotel japonês Tapetes luxuosos, candelabros majestosos, quadros elegantes, piano de cauda e muito mais esperam os visitantes deste hotel japonês abandonado, localizado na ilha vulcânica de Hachijojima. A entrada ao hotel está proibida. Então, este lugar continua bem chique, mesmo depois de 13 anos. Ele é bonito por fora e não menos incrível por dentro. O hotel se estende pela costa e é visível mesmo a bordo de um navio. O prédio está cercado por uma vegetação que cresceu ao longo de vários anos. E perto da entrada principal, em meio a grama, há uma piscina vazia e uma bela escultura que remete ao passado. O motivo oficial pelo qual o hotel deixou de funcionar chega a ser banal. O complexo foi fechado em 2005 devido a uma baixa rentabilidade. O que acontece é que na cultura japonesa existe a crença na existência de espíritos e fantasmas. Os habitantes locais tinham uma teoria de que muitos dos turistas deste hotel eram fantasmas. Eles começaram a reclamar constantemente, o que acabou levando a uma queda da popularidade do complexo turístico. Um avião em Bali Dizem que uma das coisas mais legais em Bali é um avião. Sim, um avião comum de passageiros. Este item tão impressionante está exposto perto da praia de Pandava e ninguém sabe exatamente de onde veio. Há informações de que um dos empresários locais trouxe este gigante Boeing 737 para cá com a ideia de abrir um restaurante nele. No entanto, o proprietário não tinha dinheiro suficiente. Parece que ele gastou tudo com o transporte da aeronave. Agora o avião abandonado atrai turistas de todo o mundo. Todos aqueles que sonharam em andar nas asas de um pássaro de ferro sem arriscar suas próprias vidas, agora têm uma oportunidade incrível para transformar este sonho em realidade. Só é preciso ir a Bali. Nosso mundo não deixa de nos surpreender. Teatros, hotéis e até mesmo cidades inteiras às vezes permanecem vazios por um longo período de tempo. Se você conhece algum lugar abandonado interessante, conte para nós nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like. Gadgets incríveis, novas tecnologias, invenções úteis e outras coisas legais relacionadas a alta tecnologia no TechZone. Inscreva-se, você não vai se arrepender. O link está na tela e na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais e voltaremos o mais rápido possível.